O Rio Grande do Sul está se afogando, Iago, e a culpa é nossa. Prazer, eu sou Sara, meu conteúdo por aqui costuma ser humor, mas sinto na necessidade de trazer um assunto novo pra vocês hoje, que é pra explicar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que vai muito além das imagens que vocês estão vendo catastróficas no país e tende a ser repetida nos próximos anos. Inclusive, eu presto a minha solidariedade ao Estado. O que está acontecendo é um evento natural que acabou saindo de controle, que é o El Nino, não sei se você lembra da época de escola, que quando o Oceano Pacífico aumenta a temperatura e inverte a direção das massas de ar, acaba que ela vem pra América do Sul, uma massa de ar quente, que encontra com a massa de ar fria que vem do pólo ali, vai tudo no Rio Grande do Sul, e passa um ar quente e úmido pela Amazônia, que baixa na Cordilheira dos Andes, acaba descendo pro resto do país, e vai tudo pro sul. E esse ano ainda teve uma consequência que teve uma zona de alta pressão no meio do continente ali, que não deixou a massa de ar dispersir nem um pouco, acaba que então isso gera tempestade, grandes volumes de chuvas e caiu tudo no Rio Grande do Sul. E Sarah, o que eu tenho culpa nisso? Então, na verdade, não é só você, não é só eu, não é só seu pai, não é só sua avó, é o que a gente tá fazendo há milênios na Terra, que você já sabe, é aquecimento global, essas coisas. Só que muitas das pessoas ainda não entenderam o que a gente já passou do aquecimento global. Nós estamos na ebulição global e isso vai acontecer cada vez com mais frequência. Esse El Nino acontece desde a época da sua avó ali no Rio Grande do Sul, só que tá vindo com cada vez mais intensidade e a tendência é piorar. O nosso país todo está passando por altas temperaturas devido a esse fenômeno. O Nordeste está com a seca muito maior e a tendência é piorar. Sabe o que eu posso fazer pra ajudar? Eu vou te dar dois caminhos. Um é pra salvar o Rio Grande do Sul hoje e outro é pra salvar o planeta. No primeiro caminho você vai fazer as doações, que muita gente tá falando. É você não desvalidar as doações de outras pessoas e desmerecer ou desvalidar o trabalho de influências que estão fazendo isso. Pelo contrário, eu sugiro de coração que você ajude a engajar os vídeos pra chegar a mais pessoas, encorajar cada vez mais que cada um brasileiro doasse um real. A gente conseguiria 200 milhões pra ajudar no Rio Grande do Sul. E a segunda que é pra salvar o planeta. Sabe como que eu consigo salvar o planeta? A gente tem uma ebulição global, meu Deus do céu. Primeiramente, apaga a luz que você não tá usando, que isso gasta energia. Segundo, se você tem opção, tenta achar fontes limpas de energia, que é eólica, que é solar, que é de biomassa. Terceiro, tenta deixar o gás, usa um pouquinho mais sobre o espaço público, sabe? Evita de usar combustíveis fósseis. Inclusive, se você conseguir até diminuir o consumo, entendeu? De coisas que você não precisa, até porque o plástico é derivado do petróleo. O petróleo é derivado de fósseis, mas o meu principal apelo é pras empresas. Inclusive, eu sei que esse vídeo não vai viralizar e eu espero muito que chegue no público certo. Que é a questão de sustentabilidade. Vocês, grandes empresas, vocês comandam o mundo hoje. Eu sei como é importante a economia pra vocês e como o progresso e o crescimento é necessário pro sucesso de vocês. Mas pensar na sustentabilidade hoje é um pouco mais importante. Porque acaba que se vocês não pensarem no meio de produção, não vai ter pra quem vender daqui uns anos. E quem vai sofrer com isso são seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. E vocês também, que vocês vão pagar mais caro no ar-condicionado. Eu espero de coração que a gente consiga trabalhar juntos. Eu não vou botar culpa em ninguém, embora o vídeo tenha começado dessa forma. É culpa de todo mundo, é culpa das gerações passadas. Nós somos espécimes mais burras que estão passando por esse planeta, porque nós somos a que mais está destruindo. E eu não quero morar na lua. E eu não quero morar na lua.